Nesse meio tempo, depois dessa rotina maluca aí de campanha da Previdência, campanha nacional, a minha insônia, que já era crônica, ficou uma coisa absurda, eu já tomava todos os remédios que você pode imaginar pra dormir, não conseguia dormir, e obviamente, de novo, o estresse lá em cima, até com os pontos também de depressão, e quanto mais isso acontecia, mais eu engordava. Resumo da ópera, gente, essa maluquice toda me fez engordar 20 quilos, 20 quilos, né? E no meio disso, ainda teve a confusão política com o governo e tal, aquelas pessoas que eu ajudei, não só na campanha que eu ajudei a eleger, que eu ajudei na aprovação de projetos, que eu ajudei a liderar no Congresso Nacional, começaram a me atacar, me chamando de tudo que é tipo de coisa, porca gorda, fazer memes comigo, pegar imagens minhas e ampliar muito, me deixar totalmente deformada, pra tentar jogar minha autoestima lá no chão, né? Nesses primeiros 40 dias, eu cortei até as frutas, difícil, difícil, porque eu adoro fruta, o doce da fruta é um dos doces que eu mais gosto, né? As frutas bem docinhas, amo, mas eu queria realmente fazer algo de impacto, então eu cortei as frutas, ficou carboidrato zero, 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 né? Muita proteína, muito colágeno dos caldos e a única coisa fora os caldos, que eu tava comendo a gelatina também à vontade. Então, eu não só comia a gelatina geladinha, como fazia o suco da gelatina e tomava a gelatina durante o dia. E às vezes de manhã, né? Comia a gelatina ali 8 horas da manhã, 10 da manhã eu já tomava uma porção de caldo. Então, a partir dos 40 dias, aí eu iniciei a entrada de outros alimentos que eu não tinha comido nesses primeiros 40 dias e que eu gosto muito, né? Como, por exemplo, as frutas. Eu adoro fruta. Então, eu coloquei as frutas e coloquei todos os tipos de legumes, todos os tipos de legumes, baixo índice glicêmico, alto índice glicêmico, o que você quiser, o arrozinho integral, mas, acredite, eu continuei mantendo a sopa, pelo menos, aquele caldo super tateico, pelo menos o jantar. Tchau, tchau, tchau.